Olá, eu me chamo Josemar e não sou youtuber. No caso do momento, eu faço alguns vídeos sobre alguma coisa que não tenha muita divulgação na internet. Recentemente, eu fiz alguns vídeos sobre o uso de mídia externa com o Emolec, onde eu mostro que, com o uso do OnePart, do 7G, é possível usar até 99 mídias externas com HD, pendrive e SSD no Emolec. E eu li alguma coisa, quando eu estava fazendo aquele vídeo, sobre o funcionamento com o Sock S905X4. O desenvolvedor, o OnePart, ele disse que não funcionaria da mesma maneira como nos outros Socks. E ontem, num vídeo meu do YouTube, que eu vou ver aqui, o título é Fantástico TV Box, mais de que se, N5 Plus, com SSD e HD interno, um usuário fez a segunda pergunta. Segunda pergunta. Josemar, se eu fizer esse procedimento na minha TV Box S905X4, 4 RAM, Anlogic H96 Max, com o sistema Emolec 4.6, posto o sistema num cartão de memória, 32GB, e os games num pendrive, 128GB, um HD, 500GB com case, irá reconhecer os games? Eu respondi. Quando eu produzi a série de vídeos mostrando como usar até 99 vídeos externos com o Emolec 4.6, vi em algum lugar, nos domínios do Emolec, que o novo sistema OnePart 7G não funcionaria com o S905X4, que para funcionar o usuário teria que fazer alguma compilação, ou seja, tem que ser, em caso, desenvolvedor. Não lembro exatamente o que foi dito. Vou dar uma procurada no texto, ver exatamente o que foi dito e editarei essa resposta amanhã. De qualquer forma, eu pessoalmente acho que, de alguma forma, deve funcionar, deve haver alguma solução. Um abraço. Então, eu fiz aquele vídeo e na época eu não verifiquei realmente como é o funcionamento de mais de um disco para uso de disco externo com o sistema Emolec no S905X4. Então, eu disse que eu ia dar uma pesquisada, mas ao invés disso eu resolvi fazer então o procedimento, visto que eu tenho uma box S905X4. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tentar fazer funcionar o Emolec num pendrive, ou melhor, num cartão, como sempre, num cartão e os jogos num HD externo. Vou fazer esse procedimento então agora. Vou pegar esse cartão. Esse cartão tem 64GB da Kingston. Vou colocar aqui no leitor. Eu vou pegar aqui, eu já tenho a imagem do Emolec, 4.6. Vou salvar no cartão. Está aqui, 4.6, genérica. Mudo aqui para o cartão. 63,6 GB. Vou mandar escrever a imagem do flash. Vou editar o vídeo desse ponto para que vá para o final. Está finalizando a verificação do disco do cartão. Terminando o flash. Terminou o flash. Vou fechar aqui. Vou abrir aqui o explorador de arquivos. O cartão, ó. O Emolec não apareceu aqui ainda. Vou desligar aqui. Ligar novamente. Ainda não foi reconhecido. Então eu venho aqui em criar e formatar partições do disco. Aqui apareceu o Emolec. Alterar a unidade do caminho. Adicionar. Ok. Pronto. Então agora. Aqui. Eu abro o Emolec. Eu venho em device 3. Vou pegar o DTB. Só que da minha TV Box. É uma HK1R Box. S905X4. Então SC2. S905X4. 4GB DTB. É esse aqui. Vou copiar. Colar aqui na raiz. E vou renomear. Para. DTB de imagem. Ok. Enquanto o DTB está pronto. Agora eu vou. Vir aqui em novo. Documento de texto. Criar um arquivo vazio. Chamado. E.FSType. Que eu vou. Escolher o formato. De arquivos que eu quero. Eu não quero usar o Linux original. Que vem. Que é este 4. Então eu vou criar esse arquivo vazio. Sem extensão. Vou editar com o Notepad++. E aqui eu vou escrever. Ex-FAT. E vou salvar. Então isso vai fazer com que. Quando o AMOLEC iniciar. Ele. Fará com que. Todos os arquivos. Sejam. É. Em formato. Ex-FAT. Que é ali no Windows. Para facilitar. Para você. Fazer troca de arquivo. O cartão do AMOLEC. Está pronto para ser inicializado. Vou pegar. Esse HD. De 2TB. E. Vou formatá-lo. Vou abrir. Aqui o Disque Gênios. Com o Disque Gênios. Eu vou formatar. Esse HD. Para formato. Ex-FAT. Então ele tem aqui. Está aqui. 1.830 GB. Está livre. Eu vou. Criar uma nova partição. E vou. Criar em formato. Ex-FAT. E aqui. Você dá qualquer nome. Que você queira. Vou colocar aqui. Até 11 caracteres. Jogos. EMOLEC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tem uma a mais. Jogos EMOLE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ok. Vou mandar. Formatar. Ele pergunta se tem certeza. Calca que sim. O HD está formatado. Agora eu venho aqui. Peço para reconhecer esse disco. Ele já está reconhecido como H. Aqui dentro. Desse HD. Eu vou criar uma pasta chamada. H. E dentro dessa pasta. Eu vou criar. Um texto. Sem inspeção. Chamada. EMOLEC. ROOMS. Ok. Então. Agora estou com o HD preparado. E com o cartão. Preparado para dar o pitch. Então eu vou lá no TV Box agora. Esse é o cartão. Com o EMOLEC. Eu acabei de gravar. O cartão Kicks. De 64GB. E vou. Pondo aqui no TV Box. Para não ficar um. L-box da vontade. S90X4. A ligada aqui. Vou aliviar. O TV Box. E vou aliviar. Na TV Box. Para dar o primeiro pitch. Está aí. Esse FAT. Formato que foi. Configurado. E aí. E aí. OK. E aí. E aí. E aí, tá aí, o boot funcionou, o Emolec instalado, então eu venho aqui em System City Informação, que tá usando 22 MB de 50,26 GB, que é o cartão, e 6 GB de storage de Linux, moleque, versão 4.6 Agora, vamos plugar o HD de 3,5 polegadas Vou sair da HDMI, ou melhor, sair da USB 3.0 E vou iniciar Vamos aqui, vamos ver o System City, Informação E aí, reconheceu o HD de 1,82 TB, então funciona com o S905X4. Eu vou apenas colocar alguns jogos nesse HD e testar, para mostrar que funciona. Voltando ao computador, então agora eu tenho aqui o HD, que eu configurei para funcionar com o disco externo do Emolec, vou clicar aqui, vamos ver o que que tem nesse disco. Está aqui, ó, jogos, Emolec, eu configurei, aqui está a pasta Rooms, vamos ver o formato dele, propriedades, aqui ó, SFAT, então, esse disco você pode colocar no Windows e mexer, colocar suas Rooms todos no Windows sem precisar da rede, ou outro sistema. É muito mais prático você usar em SFAT. Agora eu vou colocar alguns jogos e Rooms nesse HD para fazer o teste final lá na Box. Como transferir os jogos? Abro aqui o HD, está aqui jogos Emolec, pasta Rooms, tem algumas pastas criadas aqui, uma, duas, três, são os que vem com Emolec Sports, alguns Bezels, e aqui a pasta, o arquivo vazio que eu criei, Emolec 1, aí eu pego e jogo os arquivos de jogos e BIOS aqui dentro, pronto. Aqui, depois eu testarei esses jogos. Dando continuidade aos testes, aqui está o HD, eu coloquei os zooms, aqui está a TV Box, só funcionando com o cartão, agora. Aqui, informação, 50,26 GB que é o cartão, que não tem nenhuma Rooms em nenhum jogo. Então, agora, vou plugar o HD aqui na entrada USB 3.0 na TV Box, vou ligar o HD e vou reiniciar. Então, agora, vamos aqui em System Settings. Ainda não me conheceu o HD, então, vou desligar aqui e ligar novamente. A gente, a luzinha está piscando, vou roum estar ali no HD. A luzinha está piscando, vou roum estar ali no HD. Aí, está pegando as coleções de jogos. Ok. Funcionou. Cartão, só com sistema e um HD externo, 2 TB só com jogos. Então, para mostrar isso, vamos aqui em Sistema. A informação está aqui. 1,82 TB e 59,5 de usados. Emulep 4.6 e Sistema Anlogic S905X4 Revisão B. Então, é a TV Box, a HK1 R Box S905X4. Então, isso mostra que funciona. Então, vamos testar apenas os dois jogos aqui, para mostrar que está funcionando. Vamos testar o Atomizev Dolphin Blue. E aí, está funcionando. Vamos testar apenas mais um jogo. Vamos testar um jogo do Playstation. para o Gran Turismo. Para o Gran Turismo. Para o Gran Turismo. Vamos testar aqui. A Wkiemu. Agora, são OKs. Ok. Então, terminados os testes, nós vimos que é possível sim usar midi externo, pendrive, hd ou ssd com uma TV Box com soc S950X4. Alguém me perguntou num vídeo meu, eu fiquei na dúvida, não sabia se era possível ou não, eu achava que talvez não fosse possível, mas continua como antes. Funciona, você pode usar um hd externo, um midi externo, talvez se você quiser ligar vários hds como eu mostrei em um vídeo anterior, pode ser que essa opção não seja possível, eu não sei. Mas uma mídia, como antes, continua funcionando, nesse teste mostra que funciona. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, respondi a dúvida de quem perguntou e obrigado por assistir. E aí Tchau. Tchau.